Por que você não sobe, irmã? Pra gente dormir. Tá bom, irmã. Eu vou subir bem aí, tá bom? Essa roupa tá bom, irmã. Agora você vai poder ir pro fecho. Eu vou pra Ciola, lá nos Estados Unidos. E desnutrem, tá bom? Ou não, abre a porta. É verdade? A CIDADE NO BRASIL